Um macaco assustou alguns moradores. Ele roubou uma faca, subiu numa árvore e disse Eu vou matar todo mundo. O macaco tava com o satanás do couro. Não largava a faca por nada. Vejam a violência desse macaco. Isso é droga. O macaco tava emacunhado. Foi preciso chamar a polícia. A polícia disse Não corra não. Chamaram também o Ibama pra desarmar o animal. Depois de tudo isso, o bicho foi devolvido pra natureza. Tá vendo? Audícias de custódia. Acreditem. Ele já está solto. Esse é advogado. Dinheiro. Se você viu esse macaco, corra. Ou ligue para o Ibama. Ele já está solto. Ele está nas ruas. Vamos esperar ele voltar com 38. Uma ponto 40 agora. Imagina o macaco atirando numa praça. Quem é que fica? Nem a polícia fica. Assassino. Isso é a encarnação do satanás.